Salve, salve família! Eu do Pé na Voz estou aqui para mais um react no canal, tá ligado família? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha, tá ligado? Se quiser fortalecer o canal com qualquer valor, o pix do canal está logo aí acima, ó parecord39.com Qualquer valor que vocês mandarem aí é bem-vindo, desde que seja do seu coração, tá ligado família? Hoje eu vou estar trazendo para vocês um react de um ano que eu venho acompanhando o trabalho dele, tá ligado? Mesmo que distante, eu venho acompanhando o trabalho dele e sem brava, tá ligado? Identifiquei pra caralho, o nome do Mano é Pecaus, o canal dele tem 281 inscritos, vamos se inscrever no canal do Mano, tá ligado? Deixar as notificações ativadas aqui, o Mano tem trabalhos muito foda, tá ligado? O rap sujo, é ele, rap mesmo, rap mesmo, tá ligado família? Pesado pra caralho, é máximo respeito, é calço E é isso, sem mais delongas, vamos embora para esse react, tá ligado família? Tô doido pra reagir, esse aqui é o som dele, Pecaus, VL, Pitbull, tá ligado? Ao vivo, batalha do Parigote, Parigote, isso mesmo, vamos lá? Muito cuidadoso Muito cuidadoso O queijo Ó, ó Beleza 談 Viram que eu mudei, por farra pensei Tô firmão, não me joguei no trem Me deram dois limão, eu plantei e fiz 100 Mas eu queria mil e não fico em 100 Ambição é copio, mas aceita tio, nem vem Ainda tô pelo frio que na barriga dá Firmando a mesma tese, mas usando outra tecla Esse é pra quem viu a própria vida na reta Pegas que o piu, haki, puma e pantera Só um maço viu e o movimento congela Outra atmosfera, mano, vários rodopio Furacão que sacudiu e não saiu da terra O meu sempre foi negá-lo e tô piso no meu escalo E verá como o revido não me deram ouvido Mas lembro de ter falado pra mim mesmo Num domingo que se esqueçam do meu sonho Quem disse que eu tô acordado? Assunto delicado O silêncio é tagarela e o barulho anda calado Muito sagrado pro profano Só que profano demais pra cês achar que eu sou sagrado Tá ligado? Cai o seu safado Não esqueci que tudo em deve Uma hora vai ser cobrado Eu não sou neguinho de imbalo Se mosca vai levar Vai, porque nós segue treinado Passou da valeta, nego vai ficar pegado De chinela em perma, pisa o povo Qualquer quebra, na bonita eu flagro Quem arrega na hora que o bicho pega Linóia é berço de gorila e barulho Esse gosto amargo é você engolido seco Depois que virei pai não tenho tempo pra dois papos Cara fechada não dá medo Deus dá asa cobra, mas não fica asa rato Por isso eu taco, fogo nesse passado chicante Eu tenho um lado ligue, eu tenho um lado junk Uma cesta de peixe, uma ovelha cheia de sangue Deus às vezes é deselegante Passos de formiga e pegadas de elegante Nem tem o que pensar grande, nem sempre como cante Que era aquilo que se esconde onde colocaram grade Por isso carrego na mochila o alifrime Dando um trago nessa nuvem O jegue vai em raiva Vindo a bolinha de gude A brilho de pinta na igrenais Seja breve, não me aluque Só sabe a ponta do iceberg No TTQ me chamam bug Eu aprendi a pegar leve Cuidado com essa mapa que ela tá escorrendo neve O GL no mapa, as tartaruga e lebre Tem água que nem passarinho bebe Esconde a conquista porque seu povo estraga Origem é aspeca, mas o calendário é maio Boiô, o mês era maio Ela de maio, nesse sorriso eu não caio Cai, caô, a calfusa de nagô Pelitou com o papagaio Pedi que não conhece, dá dois contos e sai vazado Mandau é visionário, eu sou ilusionista Quando bato neurose vou esparecer na pista Compra pão ou pina pica São dilemas do meu pai Dizem, 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 dizem Volando esse fio de naio O tempo só de petrifica Seja árvore, não gale Fica alimentando o rei que tá na sua barriga Vou levando a vida aqui Mano, é uma história levada, mano E com um peso underground muito bom, tá ligado Muito sinistro, tá ligado Muito sinistro mesmo Que, mano, quem é rap sujeira mesmo Underground sente Do que o mano tá trazendo aí, tá ligado A roda ali, mano Cê é louco, mano A energia que traz Nossa, cê tá doido, mano Queria tá ali no meio, mano Mesmo não sabendo cantar a letra toda Mas sentir essa energia, tá ligado O bom da música é isso, mano Quem sabe cantar já acompanha o compasso Mas quem não sabe sente aquela energia toda, mano Tá ligado Que brabo, mano E muita linha foda, tá ligado O cara escreveu muito nesse som, mano Tá ligado Desde o início aqui Naquela parte que ele fala Ela é de maia Meio de calendário é maia Moiu Mano, ele brinca muito Ele vai muito adiante com as linhas O início aqui é muito doido Disseram que eu mudei Por farra pensei Tô firmão Tô firmão Não me joguei no trem Me deram dois limão Eu plantei e fiz cem Mas eu queria mil E não tive que cem Ambição é covil Aí já fala ambição é covil Ele fala sobre a ambição dele querer mil Tá ligado, limão Ô mano, olha só pra cê viu Tá sentadinho, nem vem Ainda tô pelo frio Que na barriga dá Firmando a mesma tese Mas usando outra tecla Essa é pra quem viu A própria vida na reta Olha só, mano Vivendo a mesma tese Mas só que com outra tecla Aí ele fala do frio na barriga, mano E tipo assim Quebrando É, mano, escreveu muito Becau, que o viu Haki, pluma e pantera Só um maço viu E o movimento congela Outra atmosfera, mano Vários rodopil Furacão que sacudiu E não saiu da terra O meu sempre foi negá-lo Então pise no meu escalo E verá como repido Não me dera ouvido Mas lembro de ter falado Pra mim mesmo Num domingo Que se esqueço do meu sonho Quem diz que eu tô acordado? Assunto delicado O silêncio atagarela E o barulho anda calado Muito sagrado Pro profano Só que profano demais Pra cês achar que eu sou sagrado Tá ligado? Cai o seu safado Não esqueci que tu me deve Uma hora vai ser cobrado Eu não sou neguinho de imbaro Se moscar vai levar Vai, porque nóis segue treinado Passou da valeta, nego Vai ficar pegado De chinelo em perma Piso fofo Na tua quebra Na bonita eu vagro Quem arrega Na hora que o bicho pega Linói é berço de guri e mago Esse gosto amargo É você engolindo o saco Depois que virei pai Não tenho tempo pra dois papos Cara fechada não dá medo Deus dá asa cobra Mas não fica asa rato Por isso eu taco Fogo nesse passado gigante Eu tenho lado rig Eu tenho lado yang Uma cesta de peixe Uma ovelha cheia de sangue Deus às vezes é deselegante Passos de formiga E pegadas de elefante Nem tem o que pensar grande Nem sempre como cante Era aquilo que se esconde Onde colocaram grade Por isso carrego na mochila O alifaz Tá ligado Olha o que ele fala Quero no futuro interrogar Que ele fala de grade Por isso que na mochila Eu carrego os alicates pra aqui Pra soltar as grades Mano Papo reto Som zero Máximo respeito Pecaus Tá ligado A todo mundo que tá aí Nesse Nesse videoclipe aí Mano Na batalha Underground demais Se inspira pra caralho Isso é louco Máximo respeito Tá ligado Aquela fé Tamo junto E é nóis Tá ligado Acompanha o trampo do cara Brabo demais Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado